18 pessoas ficaram feridas após um ônibus do cantor sertanejo Tiago Carvalho sair da pista e tombar na tarde de ontem, na rodovia Fernando Dias, em Pouso Alegre. O cantor desceu antes e não estava no veículo na hora do acidente. As imagens foram registradas por motoristas que passavam pelo local e mostram o ônibus tombado. As margens da rodovia 381, na altura da cidade de Pouso Alegre, no local conhecido como Trevo do Costinha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção, saído da pista e tombado. Dentro do veículo estavam 18 ocupantes. Duas vítimas foram atendidas em estado grave e outras quatro com ferimentos leves encaminhados para o Hospital Samuel Libânio. Ainda segundo os militares, o ônibus pertence ao cantor Tiago Carvalho. Por meio de nota, a assessoria do cantor informou que o artista não estava no veículo. Ele e a esposa haviam descido em São Paulo, depois de realizarem um show na cidade de Telemacuborba, no estado do Paraná.